Boa parte do plenário da Câmara Municipal de Goiânia se deslocou até o gabinete do prefeito de Trindade, atual presidente da CDTC, para tentar adiar a reunião que vai definir o aumento da passagem de ônibus na região metropolitana da capital. Mas não deu. O presidente, por questões jurídicas, nos justificou que não é possível. O prefeito Jânio D'Arrô justificou. Eu não posso cancelar ou adiar essa reunião porque essa reunião já era para ter acontecido. Então nós temos procurado, eu aguardei todos os trâmites legais, mas agora como a GR já fez a revisão, nós não temos mais como protelar. A reunião está marcada para as 5 horas da tarde no Paço Municipal de Goiânia. Para o reajuste ser aprovado, é preciso que pelo menos 6 dos 11 membros votem a favor. Com o reajuste previsto de 7,5%, o valor da passagem deve subir de R$ 4,00 para R$ 4,30. Ao mesmo tempo, começam a surgir projetos na Câmara de Goiânia para tentar barrar o aumento. Um deles, já aprovado em primeira votação, quer condicionar o reajuste a melhorias do sistema. E as empresas, se acharem que melhoraram o transporte, que elas provem para nós que há melhora no transporte. Porque o usuário, que é consumidor de um serviço, o consumidor do transporte coletivo, não vê essa melhora. O projeto deve ser aprovado em segunda votação, antes da reunião da CDTC. Se vai ter sucesso ou não, ninguém sabe. Vale lembrar que na CPI do transporte coletivo de 2017, foi sugerida a criação de um fundo para o transporte coletivo na Grande Goiânia, que nunca saiu do papel. Os melhores e os principais transportes públicos do mundo são subsidiados pelo governo. Não há que se falar aqui, nesse momento, de melhora se os próprios governantes não decidirem que eles também têm que investir.